Domingo, dia 13 de abril, às 9 horas, o Ministério Mudança de Vida vai realizar o primeiro domingo da restauração dos sonhos, com a unção nos carros. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la. Clamaremos durante três domingos, apresentando a Deus os seus sonhos. Traga algo que os represente, a foto da família, o resultado de um exame, a chave do carro, do imóvel, exercite sua fé. Creia, dê condições a Deus para realizar seus sonhos. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Domingo da restauração dos sonhos.